Deixa eu só fazer uma observação que eu ia fazer naquela hora, que eu passei para o professor até. Quando o professor fala que o Zanin deveria se declarar impedido, aí me lembrei, eu falei, mas eu acho que ele se declarou. Então, recentemente, de fato, o próprio Zanin se declarou impedido para julgar um recurso apresentado pelo Bolsonaro no TSE, aquele que impôs a multa de 70 mil ao Bolsonaro. Então, era só uma... Porque na hora que eu vi essa notícia, eu falei, mas eu lembro de ter visto o Zanin se declarando impedido. Então, de fato, a defesa pede agora, mas em outro caso, que pode ser mais ou menos similar, o próprio ministro já se declarou impedido. Então, eu imagino que se tiver alguma coisa que ele veja mesmo que não está, ele vai acatar e vai se declarar impedido também, eventualmente, mas aí há outros ministros para julgarem. Enfim, só queria fazer essa observação, porque na hora que você começou a falar que a defesa tinha pedido, me confundiu, porque eu falei, eu já vi que ele já se declarou. Foi essa semana, nesse outro processo de... Você faz seus comentários, cara. Já engata e faz seus comentários. Bom, agora, sobre domingo? Olha, eu estava conversando com alguns aliados do ex-presidente sobre a expectativa de domingo. A Folha até trouxe uma matéria hoje mais cedo sobre isso. E a ideia principal deles, além de tentar lembrar essa ideia do Musk aí, vai ser um pouco desse vídeo que o Bolsonaro postou, de tentar, que é o começo do nosso programa hoje aqui, tentar reforçar essa narrativa de que hoje a gente vive num país que há censura e que a gente caminha para uma ditadura, como o Bolsonaro quis dizer aí. E aí, uma outra coisa que eles devem rebater, devem falar, e aí tem que conversar com os advogados do Bolsonaro, porque no protesto da Paulista havia muito receio por parte da defesa do Bolsonaro, se ele eventualmente se excedesse e voltasse a xingar o Moraes ou outras coisas assim. Então, houve ali toda uma operação da defesa pedindo para o presidente não cometer crimes, como, por exemplo, pedir intervenção militar ou outras coisas até de fevereiro, o Bolsonaro falou para não levar em cartazes como faz agora. Mas eles devem, no palanque, no carro aí, devem tentar rebater também a questão da minuta do golpe. Falando, a matéria da Folha de São Paulo fala isso também, justamente de que eles querem pregar na minuta do golpe, a versão bolsonarista, de que seria a maior fake news da história. Então, provavelmente, o Bolsonaro vai vir com esse discurso, mas, de novo, num limite para que ele não gere ainda mais ofensas aos ministros do Supremo e, eventualmente, acabe pedindo alguma intervenção. Agora, a boa notícia desse protesto no domingo é que, pelo menos em relação ao artigo 142, o Supremo relembrou agora e já não tem, esperamos que não tenha mais tanta polêmica em relação a isso, porque o Supremo já analisou novamente a questão e decidiu que não tem espaço para poder moderador das Forças Armadas. E eu acho, aí ainda falta uma opuração e a gente também deve avaliar domingo, que, de certa forma, o Bolsonaro está indo cada vez mais, voltando para essa questão mais política e essa parte militar, até por todo o contexto de investigação, lembrando os depoimentos do ex-comandante do Exército e do ex-comandante da Marinha, enfim, afastando um pouco ali a cúpula dos militares, talvez não é mais um evento tão, um caráter tão militar como o Bolsonaro fazia antigamente, é mais político mesmo. E aí o discurso vai ser esse, tem que ver o tamanho. O Bolsonaro tem capacidade de mobilização ainda, isso não pode ser negado, agora os efeitos disso, concretos, ele está inelegível, deve fazer algum palanque aí para os candidatos, talvez para o Ramagem, enfim. É o Bolsonaro apostando ainda, mesmo inelegível, um jeito dele de fazer campanha, né, saca? Daí a gente tem que avaliar como é que ele vai subir, como que esse discurso vai pegar, se vai ter muita ofensa ao STF ou não, enfim. Mas se espera, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro esperam aí um ato grande em Copacabana, enfim, aí a gente tem que aguardar e ver como é que eles vão se comportar e qual vai ser a reação do governo, se vai ter alguma reação em relação a isso, o Congresso, aí a gente já iria para outra pauta, né? Situação do Congresso, do governo no Congresso, não está maior com a Mauri, Calmaria, o Thales sabe bem disso, enfim, tem que ver as consequências desse ato de domingo, a força desse bolsonarismo que ainda existe e ver como é que vai ser a semana seguinte a isso, né? Aí nas batalhas que a gente tem em Brasília, no caso.